Prometo que só dessa vez Te encontrei pra falar desse amor Mas você não quis nem me ouvir, nem me deu atenção Que pena que tudo acabou É o fim da nossa relação Por você eu já fiz de tudo menos agradar Será que é errado o meu jeito de amar Mesmo desse jeito tento outra vez Um dia eu encontro alguém que ame como eu sou Que aceita os meus defeitos em troca de amor Que vamos ser felizes para sempre, eu sei As vezes que te encontrei pra falar desse amor Mas você não quis nem me ouvir, nem me deu atenção Que pena que tudo acabou É o fim da nossa relação Por você eu já fiz de tudo menos agradar Será que é errado o meu jeito de amar Mesmo desse jeito tento outra vez Um dia eu encontro alguém que ame como eu sou Que aceita os meus defeitos em troca de amor Que vamos ser felizes para sempre, eu sei Por você eu já fiz de tudo menos agradar Por você eu já fiz de tudo menos agradar Será que é errado o meu jeito de amar Mesmo desse jeito tento outra vez Um dia eu encontro alguém que ame como eu sou Que aceita os meus defeitos em troca de amor Que vamos ser felizes para sempre, eu sei Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho Para não perder nenhuma novidade E aí